Então é bem simples você assinar, escolhe aqui, entre o que você quer, tá? Clicou aqui. No caso aqui, a gente vai assinar aqui pra mostrar pra vocês o boosteragem de uma semana, tá? Então, R$ 20,99 que é o que você vai pagar. Ó, o nosso estoque é bem limitado, como eu falei, a gente tem três em estoque aqui, tá? Então, a partir do momento que uma pessoa comprar, esse estoque vai diminuir, tá? E assim sucessivamente. A chave é totalmente digital e a entrega é instantânea e rápido, tá? Pode ser que, dependendo do horário, você demore um pouquinho mais, mas pode ficar tranquilo que você vai receber a sua chave aí sem nenhum problema. E a gente também vai ter o nosso suporte aí no WhatsApp, beleza? Então, aqui tá todas as informações que vocês precisam ler, a descrição, o produto aqui, o valor, tudo mais, tá? E aqui, galera, tem um passo a passo de como ativar. Embaixo aqui, depois eu vou estar colocando um vídeo aqui pra quem tiver dúvida já ter o vídeo, que no caso é esse vídeo que eu tô gravando agora, de como assinar, mas não tem segredo, tá? Aqui tem todas as informações e aqui tem a mensagem aqui, bem destacada, ó, dizendo Não temos reembolso porque o serviço do Boosteroide não tem servidores no Brasil. Nem se você assinar pelo site oficial, você terá o reembolso, tá? Então, eu tô deixando isso claro. Então, a dica é sempre assinar, pra quem assinar a primeira vez, assinar ou uma semana ou um mês pra poder testar o serviço aí, tá? Então, não tem como a gente garantir que vai funcionar bem, porque depende da região, depende da estabilidade da sua internet. E aqui tem todas as informações, os requisitos, as informações e a informação oficial do site do Boosteroide, tá? Aqui tem a informação que marca Boosteroide e aqui, se você puder, depois que você comprar, que teve sucesso, se você não teve sucesso também, pode ser sincero, não tem problema, galera. Eu preciso de um feedback verdadeiro de vocês aqui. Então, você marca, ó, uma estrela, três estrela, cinco estrela, deu tudo certinho, dá o seu feedback positivo. Ó, nome e e-mail desse seu feedback, ele vai ficar aqui e vai ajudar demais aí, tá? Então, só explicando essa parte do site aqui, beleza? Então, lê tudo que tá escrito aqui direitinho, com calma, com paciência, pra você entender. Não tem como a gente ter reembolso, porque Boosteroide não tem reembolso em nenhum site oficial deles, tá? Só deixando esse ponto claro com vocês. E aí, aqui então, decidido, então, você leu tudo, confirmou tudo aqui, leu todas as informações, conferiu, tá? Pode confiar, o site é seguro, tá? Totalmente de confiança aqui. Vou garantir a compra de vocês aí, vocês vão receber a chave sem nenhum problema. Agora, o reembolso, infelizmente, não tem como a gente dar, só deixando esse ponto claro. Então, clicou em comprar, tá? Ele vai adicionar no seu carrinho, caso você queira comprar outro produto, vai ficar adicionado aqui, tá? E aí, você pode clicar aqui e ver no carrinho, tá? E aí, você vai conseguir ver no carrinho todos os produtos que você tiver adicionado. Caso seja só um, é só você clicar aqui em continuar para finalização. Você vai conferir o valor do produto e o produto que você tá comprando, no caso que o Boosteroide é de uma semana, tá? A quantidade é de uma. E aqui, então, galera, as informações que você vai adicionar aqui são informações simples. O seu nome, o seu sobrenome, tá? E aqui, você vai colocar o seu e-mail, tá? Só isso. E aí, vocês vão ver que, de cara, pela primeira vez, vocês vão precisar aí, no caso, criar uma conta aqui no site. Que, no caso, vai ser bem simples. Vocês vão colocar o e-mail e, automaticamente, vocês vão estar criando uma conta no site. Será enviado um e-mail para vocês, que eu vou mostrar para vocês aqui, aonde você vai estar criando uma senha para quando você for comprar de novo. Se você for tentar usar o mesmo e-mail e não tiver logado na sua conta, aí vai dar erro na sua compra. Então, você comprou a primeira vez, você já tem um cadastro no site. E aí, você vai receber um e-mail para criar a sua senha e você cria a sua senha. E toda vez que você for comprar, você loga antes de clicar aqui, tá? Você pode clicar aqui em entrar e aí, para quem já afetou o cadastro, e aí você já vai ter os seus dados aqui preenchidos e aí é só partir para a compra. Eu vou preencher aqui, simulando uma compra aqui. Eu vou preencher aqui, então, para fazer a compra para vocês, para vocês verem como que funciona. Era tudo preenchido aqui, então, tá? Então, agora, aqui tem a opção de cartão de crédito, caso você queria comprar no cartão de crédito ou no débito, tá? Você vai conseguir comprar aí, tá? Ó, aqui, no caso, se você clicar, vocês vão ver que aceita outras bandeiras. No caso, no débito, só aceita a bandeira a ela, tá? Só deixando esse ponto claro. Você pode colocar as informações do cartão. E aqui, o Pix. Marcou a opção Pix, ele vai aparecer essa opção. Aí, nesse caso aqui, se você quiser receber informações de promoções, de alguma coisa do site, você marca essa opção. E clica aqui em finalizar, tá? Ele vai carregar, tá? Coisa rápida aí. E aí, na sequência, vai aparecer essas informações aqui. Vai aparecer aqui o seu e-mail, no meu caso, que eu estou cobrindo, uma questão de segurança aí. E aqui vai aparecer, ó, obrigado, seu pedido foi recebido. E aí, aqui, agora, é só você efetuar o pagamento, tá? Você vai pagar aqui com o QR Code, tá? Então, você vai escanear o código. Eu vou escanear aqui e vou efetuar o pagamento para vocês verem como é que vai funcionar. Porém, antes de você efetuar o pagamento aqui, lembrando que esse código aqui, ele é válido por 30 minutos, tá? Se você demorar demais a pagar, aí esse código, o QR Code aqui, ele expira. Aí você teria que fazer o procedimento de compra de novo. Só deixando esse ponto claro aí para vocês. Galera, aí, o que vocês vão fazer? Antes de vocês pagarem aqui, já cria a sua senha de uma vez. Porque você já colocou o seu e-mail, você já criou um cadastro no site. Porém, você precisa criar a sua senha. Então, você acessa o seu e-mail, você vai receber esse e-mail aqui, ó. Bem-vindo ao Gift Card Pro. Obrigado por criar uma conta no Gift Card Pro. Seu nome de usuário. Aí vai aparecer o seu nome de usuário aqui, que é criado automaticamente, tá? E aqui, você pode criar a sua senha. Você clica aqui nesse link, ele vai abrir aí, tá? Para uma tela, onde você vai criar a sua senha. Aí você coloca aqui a sua senha que você quer, repete a sua senha e clica em salvar. Eu vou digitar a minha aqui e já volto. Criada a senha aqui, então. Repetir a senha aqui. É só dar um salvar, tá? Aí, prontinho. Agora, você já pode logar aqui na sua conta. E o outro e-mail que você vai receber é exatamente esse aqui, ó. A gente recebemos o seu pedido, tá? E no caso, se você quiser também escanear o código aqui pelo e-mail, você vai conseguir. Aqui vai informar o produto que você está comprando, no caso, tá? Então, galera, agora eu vou efetuar o pagamento aqui, tá? Vou clicar aqui no meu celular via QR Code, tá? Você vai no aplicativo do seu banco, tá? Na hora que você for pagar no aplicativo, vai aparecer aí o meu nome, tá? Então, vai ser Daniel José Pinheiro. Esse é o meu nome, tá correto, tá? E vai aparecer o CNPJ também aí pra você dar uma conferida. É esse nome mesmo que aparece, tá? Pode ficar tranquilo. Fez o pagamento aqui, não vai mudar nada. Aqui vai continuar igual, tá aqui mesmo. Aí, galera, nesse exato momento, a gente vai receber a confirmação do seu pagamento. E aí, vai estar enviando aí pra você aí as informações de resgate com a sua chave aí pra você estar resgatando lá a sua assinatura no Bosteroide, tá? Pode demorar até 20 minutos pra gente estar te enviando aí, tá? Mas, no caso aqui, eu já vou mostrar pra vocês que foi bem rápido. Galera, então vocês vão receber o e-mail, então, com todas as informações, tá? O e-mail é importante você clicar aqui nesses três pontinhos, tá? Pra você abrir toda a mensagem, tá? E aqui nesse e-mail vai conter as informações de resgate, tá? No meu caso aqui, ó. Ele tá roxo assim, porque eu já abri ele. Mas, ó, vocês vão copiar a chave, tá? Copia essa chave aqui, tá? E aí, vocês vão clicar aqui no link do Bosteroide, tá? É onde que vocês vão estar indo resgatar. Eu já vou até clicar aqui. Vai abrir nessa tela aqui. Você clicando nesse link vai abrir isso aqui, tá? Lembrando também, galera, que o pedido, ele vai também pra sua área Minha Conta, tá? Você pode acessar aqui Minha Conta, tá? Aí, como você criou a senha, vai pedir pra você logar novamente. Você loga aqui, tá? Com o seu e-mail, sua senha que você acabou de criar. Aí, chegando aqui, então, nessa parte, você clica aqui em Pedidos, tá? E aí, aqui, você vai ter o mesmo e-mail que você recebeu. Clica em Visualizar. Você vai ter as mesmas informações que você recebeu pro e-mail. Então, se você quiser nem abrir o e-mail, você pode vir aqui em Visualizações. E aqui, você vai ter aí as informações do seu pedido. Aí, aqui, a mesma coisa. A chave com o link aí pra você logar lá. Pra você poder fazer todo o procedimento. É a mesma coisa. Você pode copiar a chave aqui. Tanto no e-mail, é a mesma coisa, tá? Então, copia a chave aqui. Por exemplo. Copiou. E aqui, você clica no link que vai abrir essa tela aqui. Chegando nessa tela aqui. Caso você já tenha uma conta no BoosterOide, isso vai valer esse procedimento. Como é um procedimento oficial, vale pra contas novas e contas antigas, tá? Aí, você... Caso você tenha feito uma conta aqui, você pode logar nela aqui. Ou logar com o Google. Se você tiver logado com o Google lá na criação da sua conta. Ou, se caso você não tenha uma conta, é só você clicar em Criar Conta. Clicar em Criar Conta. Você só vai colocar seu e-mail. Se você já cria uma conta no BoosterOide. Pra você que vai assinar a primeira vez, tá? Ou você pode logar com o Google, que aí não precisa nem criar a conta, tá? No meu caso, que eu vou logar com o Google pra facilitar. Vamos lá, então. Galera, aí chegando aqui no BoosterOide, então. Já mostrei esse procedimento várias vezes, tá? Aqui, vocês vão ter aí o Cloud Game BoosterOide. Tem várias dicas aqui no canal. Tem uma playlist completa onde eu explico como você rodar da melhor forma possível. Então, eu não vou me ater muito ao serviço aqui, né? É mais explicar como você ativar. Aqui nessa tela, você não vai vir nessa opção, tá? Não nessa opção. Você vai vir aqui na opção da sua conta, em cima do seu nome aqui, tá? Então, galera, chegando nessa parte aqui, tá? Aqui vai aparecer as informações da sua conta. E aí, é nesse canto superior aqui. Repara que aqui não tem uma assinatura, ó. Minha assinatura você não pode jogar. Quer dizer que eu não tenho assinatura. Eu tô como convidado. Não consigo fazer nada, tá? Só pra galera não dizer que eu já tenho assinatura. Eu vou tentar abrir um game aqui. Por exemplo, o E-Football. Aí, eles vão pedir pra mim assinar o serviço, ó. Pedindo pra mim assinar o serviço, tá? Então, só deixando claro esse ponto aí. Chegando aqui nessa tela, é aqui que você vai colocar aquele código, tá? Porque você vai colar aqui, então, tá? E aqui vai ter seu código, você clica em ativar, tá? E aí, na mesma hora, já vai ativar, ó. Repara que já ativou na mesma hora. Você pode jogar agora. Então, aqui, repara que você clicando aqui em detalhes do plano, não vai precisar se adicionar cartão nem nada. E aqui ele vai falar, ó. A sua validade, tá? É até o dia 3. No caso, do 7, do mês 7, tá? A data aqui deles é ao contrário mesmo, é normal. E aqui vai falar a data que você assinou. No meu caso, aqui, foi hoje, tá? Dia 26 do 6, tá? Então, o que vai mostrar o horário. Esse horário aqui é o horário deles, não é o horário da gente, tá? Só deixando esse ponto claro pra vocês. Vão mostrar ativo, então. Você vê que a assinatura foi ativada sem nenhuma dificuldade. Totalmente oficial. Então, isso que eu tô mostrando pra vocês são coisas oficiais, tá? Então, feito isso agora, então, é só você jogar. Agora, vocês vão ver que eu vou clicar aqui no eFootball pra jogar, tá? E aí, vocês vão ver que ele vai abrir normal. Não vai aparecer mais aquela mensagem. Agora, já vai abrir, já vai abrir o navegador e vai seguir a mesma coisa. Você vai conseguir jogar do mesmo jeito a assinatura oficial do Busterod. Galera, não tem segredo, tá? O passo a passo tá aí. Então, é importante que vocês sigam o que que tá aí. Qualquer dúvida que vocês tiver, é só entrar em contato com a gente lá no WhatsApp, tá? Tem um número aí, tá? Em contatos aí, você acha o número pra entrar em contato com a gente. Caso vocês tenham dúvida. Mas não tem erro, é muito fácil, muito simples. Qualquer um consegue fazer. Você vai conseguir fazer esse procedimento pelo celular ou pelo computador, tá? Pode ficar à vontade que isso aí não vai ter problema. Pode fazer em ambos os locais aí que não vai ter problema nenhum, tá? Pode ficar à vontade que isso aí não vai ter problema nenhum, tá?